Tá tão difícil pra me segurar É que a saudade veio pra matar Não vou cumprir o que a gente combinou É que o trabalho separa nós dois Já faz um mês, amor, que você foi Essa distância vai me acabar Por isso hoje resolvi mudar Vamos juntar os troços Tua cama, meu armário, os quadros da parede As cadeiras da sala, o sofá e a rede A nossa casa já tá pronta pra gente morar Vamos juntar os troços E acabar com essa distância De uma vez por todas Dividir as gavetas do meu guarda-roupa Essa saudade louca Que vai passar Tá tão difícil pra me segurar É que a saudade veio pra matar Não vou cumprir o que a gente combinou É que o trabalho separa nós dois Já faz um mês, amor, que você foi Essa distância vai me acabar Por isso hoje resolvi mudar Vamos juntar os troços Tua cama, meu armário, os quadros da parede As cadeiras da sala, o sofá e a rede Na nossa casa já tá pronta pra gente morar Vamos juntar os troços E acabar com essa distância De uma vez por todas Dividir as gavetas do meu guarda-roupa Essa saudade louca Que vai passar Oh, musicão, paredão do vaquerim Que é de um mais estourado de um panela Alô, Batista, meu raqueiro A gente fica terminando Sem motivo algum Só pra machucar No máximo quatro a cinco dias A saudade aperta e a gente quer voltar E mais você tá me deixando mordido E tá sofrendo e me fazendo Também sofrer comigo Decide aí se você ainda me ama Decide aí se vai ficar comigo Eu não suporto esse vai e volta Tá acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí se você ainda me ama Decide aí se vai ficar comigo Decide aí se vai ficar comigo Eu não suporto esse vai e volta Tá acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí Oh, musicão A gente fica até vinando sem motivo algum Só pra machucar No máximo quatro a cinco dias A saudade aperta e a gente quer voltar E mais você tá me deixando morto e iludido E tá sofrendo e me fazendo também sofrer contigo Decide aí se você ainda me ama Decide aí se vai ficar comigo Eu não suporto esse vai e volta Acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí se você ainda me ama Decide aí se vai ficar comigo Eu não suporto esse vai e volta Acabando com a gente esse amor indeciso Decide aí Meu patrão moral, chicão e portes de Lágua Nova Vou cuidar meu raqueiro É gado na cocheira, cavalo no morão E ninguém pra mandar no meu coração É de lei, bundo, culo e reneguei de na mão E ninguém pra mandar no meu coração Pra minha felicidade a mulher me deixou Pensei que eu ia sofrer, a vida boa chegou Sem ninguém pra voer, reclamar, mandar em mim Eu tô do jeito Eu tô do jeito, eu quero solteiro Rico e bem no mim Hoje vai ter farra, vai ter milandeiro Hoje vai ter farra, vai ter milandeiro Do galpão da fazenda, do vaqueiro solteiro Hoje vai ter farra, vai ter milandeiro Hoje vai ter farra, vai ter milandeiro Do galpão da fazenda, do vaqueiro solteiro Meu vaqueiro retexado e aprovado Charles Flávio Maridal Tamo junto meu garoto É gado na cocheira, cavalo no morão E ninguém pra mandar no meu coração É de leibu no culo e reneguei de namão E ninguém pra mandar no meu coração Na minha felicidade a mulher me deixou Pensei que eu ia sofrer, a vida boa chegou Sem ninguém pra moer, reclama, manda de mim Eu tô do jeito, eu quero solteiro, rico e bem no fim Alô meu parceiro Charli Hoje vai ter farra, vai ter de bandeira No galpão da fazenda, do raqueiro solteiro Hoje vai ter farra, vai ter de bandeira No galpão da fazenda, do raqueiro solteiro Hoje vai ter farra, vai ter de bandeira No galpão da fazenda, do raqueiro solteiro Hoje vai ter farra, vai ter de bandeira No galpão da fazenda, do raqueiro solteiro Alô meu parceiro, alô meu parceiro Alô meu parceiro, alô meu parceiro, alô meu parceiro Alô meu parceiro, alô meu parceiro Que quer te ver morrendo Melhor sofrer de vez do que amar sofrendo Melhor perder de vez do que ganhar perdendo Não dê vida a esse amor que quer te ver morrendo Marendão dos mimados, sem de onde E tobiás, só com poeta Lá de Campo Grande Agora meu parceiro, alô meu parceiro, alô meu parceiro Chorou meu garoto Sucesso do poeta pra todo o Brasil E deixa tá, você acabou comigo, ainda fez o que fez Na frente dos amigos me chamou de ex Mas o mundo dá volta e a gente se encontra E deixa tá, só porque percebeu que eu gosto de você Fica postando foto pra me ver sofrer Melhor sofrer de vez do que amar sofrendo Melhor perder de vez do que ganhar perdendo Não dê vida a esse amor que quer te ver morrendo Melhor sofrer de vez do que amar sofrendo Melhor perder de vez do que ganhar perdendo Não dê vida a esse amor que quer te ver morrendo Mas se é que você já tá bem, tira essa aliança e vamos terminar Mas se é que você já tá bem, tira essa aliança e vamos terminar Pois é, eu já fiz de tudo pra te agradar Mas pra você ainda eu tenho que mudar Não fiz o bastante pra te convencer Pois é, larguei tudo só pra ficar do seu lado A vida de solteiro pra viver casado Mas não fiz o bastante pra te convencer Mas hoje eu estou decidido mudar pra você Eu mudei de cama e de rua Da casa que era sua Prometi, cumpri, mudei Eu mudei do frio pra um aconchego Das brigas pro sossego Prometi, cumpri, mudei Ontem eu fui seu marido, hoje sou seu ex Pois é, eu já fiz de tudo pra te agradar Mas pra você ainda eu tenho que mudar Não fiz o bastante pra te convencer Pois é, larguei tudo só pra ficar do seu lado A vida de solteiro pra viver casado Mas não foi o bastante pra te convencer Mas hoje eu estou decidido mudar pra você Eu mudei de cama e de rua Da casa que era sua Prometi, cumpri, mudei Eu mudei do frio pra um aconchego Das brigas pro sossego Prometi, cumpri, mudei Prometi, cumpri, mudei Ontem eu fui seu marido, hoje sou seu ex Eu mudei de cama e de rua Da casa que era sua Da casa que era sua Prometi, cumpri, mudei Eu mudei do frio pra um aconchego Das brigas pro sossego Prometi, cumpri, mudei Ontem eu fui seu marido, hoje sou seu ex Ontem eu fui seu marido, hoje sou seu ex Joga na pegada do Raquel Sucesso em todo o Brasil, mais uma do Poeta, mais uma minha Para meu Raquel, Daniel Alô, Marcinho Hidromais, piscina, meu parceiro Bilon Vamos jogar outro A gente não tem nada a ver Você anda de salto alto, de carro importado Tem vida diferente Já eu vivo no meio do mar Tô andando a cavalo, queimando no sol quente Mostrou toda sua riqueza, quis me convencer E com você pra Paris me deixar meu sertão Largou tudo e veio com o tempo de não me perder Deixou a vida de padrão pra viver com o pião Não sou fazendeiro, só sou o vaqueiro Que vivo do gato, amando do patrão Só tenho meu cavalo pra te oferecer Minha casa de taiba e o meu coração Não sou fazendeiro, só sou o vaqueiro Que vivo do gato, amando do patrão Só tenho meu cavalo pra te oferecer Minha casa de taiba e o meu coração Ei, servida de gato Alô meu parceiro das leis Centro de treinamento Equestria e Viserra Dantas Em Upanema A gente não tem nada a ver Você anda de saldo alto, de carro importado Tem vida diferente Já eu vivo no meio do mato Andando a cavalo, queimando no sol quente Mostrou toda sua riqueza, quis me convencer E com você pra Paris e deixar meu sertão Largou tudo e veio com o tempo de não me perder Deixou a vida de padrão pra viver com o pião Não sou fazendeiro, só sou o vaqueiro Que vivo do gato, amando do patrão Só tenho meu cavalo pra te oferecer Minha casa de taiba e o meu coração Não sou fazendeiro, só sou o vaqueiro Que vivo do gato, amando do patrão Só tenho meu cavalo pra te oferecer Minha casa de taiba e o meu coração Coça atrevido Mais um paredão que toca um poeta Segura o pegado do vaqueiro Alô, Zé Filho, paredão Vamos estourar, vamos estourar, menino Só eu quem choro, só eu quem sofro Você não tá nem aí pra gente Vivi de boa e eu nesse sufoco Correndo atrás e pensando na gente Ainda vai ver eu te esquecendo Passando por você fingir que não tô vendo Vai perceber que tá perdendo E sente na tua pele que é amar sofrendo Tô bebendo por dez, tô amando por cem Se vai ser desse jeito, prefiro sozinho Não quero ninguém Tô bebendo por dez, tô amando por cem Se vai ser desse jeito, prefiro sozinho Não quero ninguém É por isso que o poeta fala mais ou menos assim É melhor demonstrar o que tá amando Do que esconder o que tá sofrendo Joga na pega do vaqueiro Só eu quem choro, só eu quem sofro Você não tá nem aí pra gente Vivi de boa e eu nesse sufoco Correndo atrás e pensando na gente Ainda vai ver eu te esquecendo Passando por você fingir que não tô vendo Vai perceber que tá perdendo E sente na tua pele que é amar sofrendo Tô bebendo por dez, tô amando por cem Se vai ser desse jeito, prefiro sozinho Não quero ninguém Tô bebendo por dez, tô amando por cem Se vai ser desse jeito, prefiro sozinho Não quero ninguém Tô bebendo por dez, tô amando por cem Se vai ser desse jeito, prefiro sozinho Não quero ninguém Tô bebendo por dez, tô amando por cem Se vai ser desse jeito, prefiro sozinho Eu não quero ninguém Eu só me trai mais uma dose que eu e eu vou beber Sendo aqui que eu quero falar com você É segredo nosso e não conte a ninguém É que eu e eu a mãe se virado sonhei com a malvada Nem que eu morra bebo do mano nas calçadas Vou fazer de tudo esquecer esse trem É que eu e eu a mãe se virado sonhei com a malvada Nem que eu morra bebo do mano nas calçadas Vou fazer de tudo esquecer esse trem Sonhei que a gente se amava a última vez Ela fazia comigo o que nunca fez Aí me deu vontade de tentar de novo Aí me levantei sem rumo batendo nas paredes Fui parar no bairro e abandonei a rede Não me deixe dormir pra não sonhar de novo Sonhei que a gente se amava a última vez Ela fazia comigo o que nunca fez Aí me deu vontade de tentar de novo Aí me levantei sem rumo batendo nas paredes Vim parar no bairro e abandonei a rede Não me deixe dormir pra não sonhar de novo É mais uma canção do poeta pra tocar em todo o Brasil Joga nas cabeças, seu menino Alô, Milão, entram mais piscina Alô, Marcinho Alô, Denil de Jandaíra Aquele ama todo com poeta Vamos embora, vamos se apaixonar Sonhei que a gente se amava a última vez Ela fazia comigo o que nunca fez Aí me deu vontade de tentar de novo Aí me levantei sem rumo batendo nas paredes Fui parar no bairro e abandonei a rede Não me deixe dormir pra não sonhar de novo Sonhei que a gente se amava a última vez Ela fazia comigo o que nunca fez Aí me deu vontade de tentar de novo Aí me levantei sem rumo batendo nas paredes Fui parar no bairro e abandonei a rede Não me deixe dormir pra não sonhar de novo Que a soma e traz mais uma dose Que hoje eu vou beber Eita coisa boa! O quarto trancado e o cheiro do teu perfume E a gente se amando O ar desligado apenas conservando A luz apagada, a cama se balançando Isso é a gente se amando Você me provocando, me deixando louco Me entrega o bairro e abandonei a rede Me entrega o bairro inteiro sentindo o seu corpo E a gente se amando Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Um no forrozeiro Também toca poeta Paratina, vozinha Diogo do Parinão Alô, Diogo do Parinão de Upanema Vamos todo mundo tocando poeta Eita, maravilha, coisa boa Melhor pegada de forró do Nordeste A TV ligada, meio volume O quarto trancado, o cheiro do teu perfume E a gente se amando O ar desligado apenas conservando A luz apagada, a cama se balançando Isso é a gente se amando Você me provocando, me deixando louco Me entrega o por inteiro sentindo o seu corpo E a gente se amando Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca É mais um sucesso, mais um do poeta Joga nas cabeças que é pifão Vai descendo, vai trabalhando, vem representando o parque É Felipe Parque, show em Campo Grande Roberto Mutija, meu rocker Eu tava ali te olhando e pensando na gente Falei que entre nós dois há algo diferente Ainda existe amor Te vi aí sozinha e vim falar contigo Não como namorados, hoje como amigos Podemos conversar E quer voltar comigo Pra gente ser feliz e se amar de novo Fazendo o nosso jeito e esquecer o povo É que ainda a gente se ama Se quer voltar comigo Pra gente ser feliz e se amar de novo Fazendo o nosso jeito e esquecer o povo É que ainda a gente se ama Isso é Marcelo Freitas ao vivo Em nome do meu parceiro Alexel Esse é Moral Estourado em Januí Para Bruninho, meu cantor Isso é Poeta Falando de Amor Eu tava ali te olhando e pensando na gente Falei que entre nós dois há algo diferente Ainda existe amor Te vi aí sozinha e vim falar contigo Não como namorados, hoje como amigos Podemos conversar Se quer voltar comigo Pra gente ser feliz e se amar de novo Fazendo o nosso jeito e esquecer o povo É que ainda a gente se ama É que ainda a gente se ama E quer voltar comigo Pra gente ser feliz e se amar de novo Fazendo o nosso jeito e esquecer o povo É que ainda a gente se ama E quer voltar comigo Pra gente ser feliz e se amar de novo Fazendo o nosso jeito e esquecer o povo É que ainda a gente se ama Joga na pegada do vaqueiro Pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Alô, Paulo Avião, volta a felicidade Alô, Willian, Santana do Marcos Joga na cabeça, menino Ei, chegam em bordes No celular tocando Você me chamando O jogo virou Tá tudo invertido Era eu quem bebia Era eu quem sofria Era eu quem ligava pra você E agora eu não ligo Você quem tá bebendo Você quem tá sofrendo Você quem tá me ligando agora Arrependida você chora Você brincou com o coração de quem te amava Não deu valor O amor que você tinha em casa Tá pagando caro pelo que fez Se humilhando pro seu ex Você brincou com o coração de quem te amava Não deu valor O amor que você tinha em casa Agora é passado pros meus pensamentos Ex pra mim é ex de esquecimento Essa eu quero mandar pros meus parceiros Júnior e Antônio Ramalho da Santana Motos em Campo Grande Oh, coisa boa Vamos embora Falar de amor Paraná do poeta melhor do Rio Grande do Norte Que eu posso falar até do Nordeste O celular tocando Você me chamando O jogo virou Tá tudo invertido Era eu quem bebia Era eu quem sofria Era eu quem ligava pra você Agora eu não ligo Você quem tá bebendo Você quem tá sofrendo Você quem tá me ligando agora Arrependida você chora Você brincou com o coração de quem te amava Não deu valor O amor que você tinha em casa Tá pagando caro pelo que fez Se humilhando pro seu ex Você brincou com o coração de quem te amava Não deu valor O amor que você tinha em casa Já não existe mais nos meus pensamentos Ex pra mim é ex de esquecimento Ex pra mim é ex de esquecimento Eu tô tentando me acostumar Esquecer de vez e nunca mais voltar Mas não tá sendo fácil Já removi as fotos da parede Deixei a cama pra dormir de rede Mas não adiantou O que me resta é mudar de endereço E aqui nessa cela eu permaneço preso Encarcerado o refém desse amor Pra que dois copos na mesa Duas cadeiras vazias Hidromassagem no banheiro Na cama dois travesseiros Eu dormi sem companhia Eu dormi sem companhia Coração carente Eu dormi sem companhia Alô, Bilão e Jornal das Piscinas Alô, meu parceiro Marcinho E Denil de Jandair Os empresários Moral do poeta E olha a pegada do raqueiro Vai! Eu tô tentando me acostumar Esquecer de vez e nunca mais voltar Mas não tá sendo fácil Já removi suas fotos da parede Deixei a cama pra dormir de rede Mas não adiantou O que me resta é mudar de endereço E aqui nessa cela eu permaneço preso Encarcerado o refém desse amor Pra que dois copos na mesa Duas cadeiras vazias Hidromassagem no banheiro Na cama dois travesseiros Eu dormi sem companhia Pega dois copos na mesa Duas cadeiras vazias Hidromassagem no banheiro Na cama dois travesseiros Eu dormi sem companhia Coração carente Coração carente Coração carente Tô brincando de amor por aí Tô vigiando que ama sem dar Já pensou se essa moda pega Já pensou se essa moda pega Tô vigiando pra você se sentir Se prendendo alguém sem gostar Já pensou se essa moda pega Já pensou se essa moda pega Logo eu que sou mais um cara bacana Que abre a porta do carro e leva café na cama Te acordar cedinho Com eu te amo Passo dormir na rua Fica sem dinheiro Fazer de cama, calçada, papelão Meu travesseiro Ai, ai Já gancei, me iludi Por esse amor traiçoeiro Passo dormir na rua Fica sem dinheiro Fazer de cama, calçada, papelão Meu travesseiro Ai, ai Já gancei, me iludi Por esse amor traiçoeiro Joga nas cabeças, meu raqueiro Sucesso em todo o Brasil Mais uma do poeta Tô brigando de amor por aí Tô vigiando que ama sem dar Já pensou se essa moda pega Já pensou se essa moda pega Tô vigiando pra você se sentir Se prendendo alguém sem gostar Já pensou se essa moda pega Já pensou se essa moda pega Logo eu Que ainda sou cara bacana Abre a porta do carro E leva café na cama Te acordar cedinho Com eu te amo Passo dormir na rua Fica sem dinheiro Fazer de cama, calçada, papelão Meu travesseiro Ai, ai Já gancei, me iludi Por esse amor traiçoeiro Passo dormir na rua Fica sem dinheiro Fazer de cama, calçada, papelão Meu travesseiro Ai, ai Já gancei, me iludi Por esse amor traiçoeiro Passo dormir na rua Fica sem dinheiro Fazer de cama, calçada, papelão Meu travesseiro Ai, ai Já gancei, me iludi Por esse amor traiçoeiro Posso dormir na rua, ficar sem dinheiro Fazer de cama, calçada, papelão, meu travesseiro Ai, ai, já cansei de iludir por esse amor traiçoeiro Eita, porrozão! Vamos na pegada do poeta meu aquel! Alô, Neite, alô, Marcinho e Jandair! Vamos embora, menino! Olha que eu vendi o meu carro, motel disfarçado A onda agora é fazer amor no mato Ai, elas adoram e estão me chamando Querem fazer amor lá no motel calango Eu disse vamos, 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 vamos no motel calango Vamos, vamos no motel calango E vamos, vamos no motel calango Se a moita se balança, tem gente dentro brincando Festa no interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caprichada Encontrei uma moitinha, mulher, tu vai entrando Que eu vou observar se não tem alguém olhando Pega minha camisa pra forrar o chão E não tem cama, boxe, cuidado com formigão Não tem espelho no teto, nem cerveja gelada Só tem uma rolinha com a cara de safada Vamos, vamos, lá no motel calango Vamos, vamos, lá no motel calango Vamos, vamos, lá no motel calango Se a moita se balança, tem gente dentro brincando Meu parceiro vilão em dromais, piscinas Tamo junto, meu garoto Olha a festa do interior, eu vou com a mulherada Quero fazer amor, dá uma caprichada Encontrei uma moitinha, mulher, tu vai entrando Que eu vou observar se não tem alguém olhando Pega minha camisa pra forrar o chão E não tem cama, boxe, cuidado com formigão Não tem espelho no teto, nem cerveja gelada Só tem uma rolinha com a cara de safada Eu disse, vamos cuidar E vamos, 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 lá no motel calango Vamos, vamos, lá no motel calango Se a moita se balança, tem gente dentro brincando E vamos, vamos, no motel calango E vamos, vamos, no motel calango E vamos, vamos, no motel calango Se a moita se balança, tem gente dentro brincando Oh, musicão É mais uma canção do Poeta Estourado em todo o Brasil Tá complicado Dormir sem Deus, abraço, acordar sem você Sonhar com teu sorriso sem poder viver Rola de madrugada na cama vazia Tá complicado Tá complicado Eu fico imaginando por que não dá certo E que distância impede a gente aberta Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e não se despediu E me trocou por outro Amor invitado Eu não tenho carro Eu não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo, amor Joga nas cabeças, seu menino Tá complicado Dormir sem Deus, abraço, acordar sem você Sonhar com teu sorriso Sonhar com teu sorriso sem poder viver Rola de madrugada na cama vazia Tá complicado Tá complicado Eu fico imaginando por que não dá certo E que distância impede a gente aberta Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Não me disse adeus e não se despediu E me trocou por outro Amor invitado Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo, amor Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou aquele cara da sala de aula Que escrevia nas paredes Eu te amo, amor Alô, William Meu empresário moral de Santana do Mar Joga nas cabeças, seu menino Alô, Zé Filho do Faredão Jogo do Faredão Rapaziada que tá com o poeta É mais um abraço e apaixonado Vamos beber que amar tá difícil Pra todos os saqueiros do meu Brasil Faz um sucesso É mais um do Poeta Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra os meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perto do bando, o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros Pra me acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém que você dando amor Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado A cabeça voando E no som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça voando E atrás do meu carro Os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Meu parceiro Paulo Avião O voo da felicidade Hoje acordei bem mais sensível do que ontem Pra os meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar É só questão de tempo São cinco horas da manhã E eu perto do bando, o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros Pra me acalmar Não é assim tão fácil Esquecer alguém que você dando amor Dá pra ver no meu rosto O meu sofrimento Meu semblante mudou E no sinal parado E no sinal parado A cabeça voando E no som do meu carro A música tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado A cabeça voando E atrás do meu carro Os outros buzinando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Meu avião pousou Tá cheio de mulher Só convidei atriz Veja como é que é Já comprei a bebida Pra farro o dia inteiro Chegou o Marcelo Freita Com a pegada do roqueiro A festa começou Com banho de ouro As meninas dançando Em cima da minha jaguar O drone tá no ar Filmando o desbandelo O meu motel galanga Como é feita de dinheiro Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Já esquina água Cavalo bom pra mulher A não passear Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Já esquina água Cavalo bom pra mulher A não passear Meu avião pousou Tá cheio de mulher Só convidei atriz Veja como é que é Já comprei a bebida Pra farro o dia inteiro Chegou o Marcelo Freitas Com a pegada do roqueiro A festa começou Com banho de ouro e pá As meninas dançando Em cima da minha jaguar O drone tá no ar Filmando o desbandelo O meu motel galanga A cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Já esquina água Cavalo bom pra mulher A não passear E hoje vai ter farra Na minha fazenda Meu paredão Já começou a tocar Já tem boi na brasa Já esquina água Cavalo bom pra mulher A não passear A culpa Meu parceiro Rodolfo Paredão Tamo junto, garoto Para ti, nervosinha HD Motopeças Meu parceiro avião Empresário moral Alô, Daniel Alô, Marci Milão Hidromais, piscinas Hoje eu acordei de madrugada Ouvindo o vento Na sacada E o coração Vazio E que frio E vai sem você Só uma parede Nos separa Do nosso quarto Pra sala E você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefere estar Só no frio da madrugada Ninguém sentiu o abraço Da pessoa amada Cansei dos seus castigos Aos meus sentimentos A balada A balada pronta Estourado em todo o Brasil Estourado em todo o Brasil E que frio E que frio E vai sem você Eu fico com a casa Eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Deixa eu tomar uma Deixa eu tomar uma Deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Tire isso da cabeça Achando que vou namorar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Tadá Deixa eu beber Que eu não aguento mais Se boto o pé pra fora Tu já me chama pra trás Me sento na calçada Você também quer ir Tadá Pare com isso E deixe de me seguir Tô doido pra tomar uma E a mulher não quer deixar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tentar Deixa eu tomar uma Tadá Meu parceiro pilão E pra mais piscina Alô Maxinho Alô Neninho estourou Tô doido pra tomar uma E a mulher não quer deixar Deixa Tadá Deixa Tadá Deixa Tadá Deixa Tadá Deixa Tadá Deixa Tadá Tô doido pra tomar uma E a mulher não quer deixar Deixa Tadá 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 Tadá Deixa Tadá Deixa eu beber Eu não aguento mais Se boto o pé pra fora Tu já me puxa pra trás Me sento na calçada Você também quer ir Tadá Pare com isso E deixe de me seguir Tô doido pra tomar uma E a mulher não quer deixar Tô doido pra tomar uma Tadá Joga na pegada Que é mais um sucesso Boeta pra todo o Brasil Você tem um emprego pra mim Olha aí E qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cartão de cabelo Vigir o seu sono Sei lá Até pra o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Peço toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Me testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim E quando for beijar alguém Me testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me use, não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me use, não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Você tem Um emprego pra mim Olha aí E qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cartão de cabelo Vigir o seu sonho Sei lá Até pra o seu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem precisa pagar Peço toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim E antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Testa esse amor em mim Me prenda, me use, não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me use, não saia Eu aceito esse emprego de cobaia Aô, ela disse pra beijão Tamo junto, é um garoto Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas já madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas já madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Oh bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Me perdoar não quer dizer que eu vá voltar E superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda minha educação Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bater na rua Por algum lugar nessa cidade Fique ciente que acabou o amor Mas se você quiser Sobrou a amizade Sem muita intimidade É só o tchau É só o tchau Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Sem contato corporal Alô meus empresários É só o tchau É só o tchau É só o tchau Sem abraço e nem beijo Sem abraço e nem beijo Esse é o comportamento de um ex-casal Sem contato corporal O complexo pega a fideza O corte O corte Sem contato corporal E aí 23 15 23 25 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.